Seguinte, eu vou virar de costas pra não ver o que você vai fazer. Eu quero que com as cartas viradas face pra baixo, você vai passando uma quantidade de cartas e para quando você quiser. Ou simplesmente pense em um número, um número qualquer, e passe essa quantidade que você pensou. Não precisa ser um número pequeno, precisa ser um número... você que sabe, tá? Então, enquanto eu estou de costas, não tô de costas, mas eu não estou vendo, eu quero que você vá passando as cartas aqui assim e parar no momento em que você quiser. Parou? Você tá com um monte ainda na sua mão, né? Sim. Tá, você tem a opção de memorizar a carta de onde você parou, do monte que você tá segurando, a carta do topo, ou escolher qualquer carta desse mesmo monte. Você que sabe. Eu quero que você pegue essa carta e memorize. Fica com ela ainda na mão. Mostra pra câmera. Mostra pra câmera. Mostrei. Essa carta coloca no meio do monte que você colocou no tapete aqui. No meio dessas cartas aí, aleatório. É. Foi? Foi. E esse monte na mesa, eu quero que você junte as cartas, não sei se tá bagunçado. E coloca no meio do monte que você tá segurando. No meio do monte que eu tô segurando. Isso. Pronto. Foi? Foi. Corte o baralho completo. Ou seja, você passou uma quantidade de cartas que eu não vi. Foi um número pensado ou você passou aleatoriamente? Só passou aleatoriamente. Tá. Aí você memorizou uma carta que poderia ter sido a do topo ou qualquer uma do monte. Você perdeu no meio daquele monte. Aquele monte colocou no meio do outro monte. Então, a única dica que eu tenho é que a sua carta tá no baralho. Agora, qual que é esse meio complicado? Mas, eu vou tentar descobrir. Vamos lá, que agora vem a parte difícil, sabe? É um pouco complicado. Talvez. Seguinte. Eu vou passar carta por carta. Eu quero que você veja se a sua carta vai passar aqui no meio. Ou melhor, não vou fazer esse suspense, não. Eu sei que a sua carta não tá aqui no meio. Qual foi? Dez de palco. Exatamente. Dez de palco. Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. Que é muito fácil de ser feita. E eu tenho certeza que vai surpreender todo mundo pra quem você fizer. Mas, antes de ensinar essa mágica, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho do lado. Se a gente atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do 9, eu continuarei postando vídeo todos os dias aqui pra vocês. De segunda a sexta. Então, se você ainda não estava sabendo, eu estou postando vídeo todos os dias aqui pra vocês. De segunda a sexta. E eu continuarei postando vídeo todos os dias se a gente atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do 9. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra gente conseguir atingir essa meta. E para que eu continue postando vídeo todos os dias aqui pra vocês. Vocês ganham e eu também. E caso vocês estejam pensando em comprar um baralho novo, acesse o site da Koji Kades, que estará aqui embaixo na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, a mágica de hoje foi uma ideia que eu tive há um tempo atrás que eu lembrei, assim, recentemente. Eu decidi ensinar aqui pra vocês. Eu não garanto que essa foi uma ideia 100% minha, porque as chances de algum outro mágico no mundo já ter pensado isso antes de mim são muito altas. Então, eu não gosto de dizer que essa ideia foi minha. Mas o importante é que eu irei ensiná-los. Então, pra realizar essa mágica, você precisa fazer um preparo no baralho. O preparo que eu faço é separar as cartas entre naipes. No caso, eu separo o naip de copas e espadas. E deixo elas em ordem, de Ais a Rei. Os dois naipes. Então, depois de separado e deixado em ordem, vai ficar mais ou menos assim. O rei na base, aí vai do rei a Ais, do naip de copas. E depois a mesma coisa do naip de espadas. E essa sequência aqui, você vai deixar no topo do baralho. E esse daqui eu preparo pra realizar a mágica. Eu gosto de começar a mágica assim. Eu jogo o baralho face pra cima na mesa e espado as primeiras cartas aqui assim. Deixando elas meio que cair. Pra dar uma sensação de caos e o espectador vê que não tem nenhuma ordem. Aparentemente não tem nenhuma ordem. Mas ele não sabe que a ordem está lá no final do baralho. Então, vamos lá. Você vai pedir pro espectador pegar o baralho. Enquanto você tá de costas, ele vai fazer os movimentos. O primeiro movimento é... O espectador vai passar carta por carta na mesa e vai parar ao momento que ele quiser. Ele pode pensar em um número e passar a quantidade do número que ele pensou. Ou simplesmente ir passando assim de forma aleatória e parar realmente quando ele quiser. Digamos que, sei lá, o espectador tivesse parado mais ou menos... Aqui. O que você vai pedir pra que ele faça é... Pegar a carta de cima e memorizar. Ou escolher qualquer carta do monte que sobrou. Digamos que ele tivesse selecionado uma carta do meio. Digamos que ele tivesse pego essa carta aqui, ó. Ou melhor, eu vou pegar uma carta sem mostrar pra vocês entenderem como que isso funciona. Aqui, ó. Digamos que ele tivesse pego essa carta aqui. A carta que ele pegou, você vai pedir pra que ele jogue no meio do monte que está na mesa. Ou seja, esse monte aqui. Vai jogar mais ou menos assim. E esse monte aqui vai colocar no meio do outro monte. Mais ou menos... Assim. Pronto. Aí você fala, tá, e agora? Como que você faz pra descobrir a carta do espectador? É só você pegar o baralho e, olhando pras cartas, você vai procurar a sequência. E a carta que estiver fora da sequência, que estiver ali no meio, é a carta do espectador. Então, por exemplo, aqui, ó. Ais, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Valete, dama e rei. A sequência das cartas de espadas tá tudo certo. Tá indo de Ais a rei certinho. Agora vamos pro naipe de copas aqui, ó. Ais, nove. Aí depois vem o dois, três, quatro. Tem um nove aleatório aqui no meio do naipe de copas. Ou seja, essa carta aqui é exatamente a carta do espectador. Então, essa ideia aqui é baseada em uma sequência. Você faz com que o espectador coloque a carta dele entre uma sequência. E como a carta tá em sequência, você consegue saber qual carta não era para estar ali. Logo, aquela carta é a carta do espectador. Então, vamos fazer mais uma vez. Aqui, ó. Digamos que o espectador passou menos cartas dessa vez. Digamos que ele passou essa quantidade aqui. Ele ia selecionar uma carta qualquer aqui do meio. Digamos que ele selecionou... Ou uma carta do topo. Sei lá, vou pegar essa carta do topo mesmo. E essa carta vai colocar perdida no meio daquele monte. E esse monte vai colocar perdida no meio do outro monte. Pronto. Bem simples. E agora é só fazer a mesma coisa. Você vai espalhar as cartas. Não espalhar, né? Você vai fazer com elas viradas para você. E aí, você vai procurar a sequência. Nesse caso aqui, aconteceu da sequência estar ao contrário. Ou seja, antes ela estava indo de Ais a Rei. Agora, ela está indo do Rei ao Ais. E isso aconteceu porque o espectador passou poucas cartas. Ele não passou o suficiente para concluir toda a sequência do Naipe de Copas. Mas não vai interferir em nada. É só você ver a sequência e ver qual carta está fora do lugar. Aqui, ó. Rei, Dama, Valete. Aqui era para vir um 10. O 10 está vindo depois. Tem um 4 completamente aleatório aqui. Então, esse 4 aqui é a carta do espectador. Era para o 4 estar aqui, ó. Depois desse 5. Mas ele está aqui depois do 10. Logo, essa é a carta do espectador. Já vou fazer mais uma vez. A sequência já está aqui no topo novamente. Vou passar a quantidade de cartas aleatórias. E quando der 5 segundos ali no tempo da câmera, eu paro. Aqui, falta 3, 2, 1, 0. Pronto. Parei. Digamos que o espectador passou essa quantidade. Digamos agora dessa vez que o espectador selecionou uma carta aleatória aqui do meio. Pegou essa carta, colocou perdida ali no meio daquelas cartas ali. E essa quantidade aqui colocou perdida no meio das cartas que sobraram. Pronto. Basicamente isso. E agora é só fazer a mesma coisa. Vai ver a face das cartas. Vai procurar a sequência. Aqui, o Ais começou aqui. Viu? Agora a sequência está indo do Ais ao Rei. Porque a quantidade de cartas que eu passei foi o suficiente para completar toda a sequência. Se não tivesse sido o suficiente, estaria o contrário. Aqui, ó. Ais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valete, Dama. Era para vir uma Dama. Mas veio um 5 de paus aleatório aqui no meio. Então, essa carta aqui é a carta do espectador. Então, é assim que você realiza a mágica. Não é difícil. É bem fácil. E causa um impacto bem interessante. Porque o espectador não acha que você vai descobrir a carta dentro que você estava o tempo todo de costas. Você basicamente não tocou no baralho. Basicamente não. Você não tocou no baralho. Então, é assim que você realiza. Espero que vocês tenham entendido. E também espero que vocês tenham gostado. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar no gostei para não perder mais nenhum vídeo. Me ajudem a atingir a meta de 70 mil inscritos até o dia 11 do 9. Porque fazendo isso, eu continuarei postando vídeo todos os dias aqui para vocês. E é isso aí. Muito obrigado a vocês novamente por estarem assistindo hoje até aqui. E até a próxima.